Algo misterioso Da simples matéria fria e inanimada nos difere E nos sopra, no calor do livre-arbítrio A mover-nos pela terra em favor de nossas próprias buscas e escolhas Que caminho devemos seguir? Existiria um caminho certo? O amor irá nos guiar, filho Sempre Não existe um caminho certo Todos levam ao mesmo lugar Os fracos cairão e os fortes seguirão até o último dia Quando nada restará na escuridão absoluta O medo é o filho do ego Filho, não tenha medo Estamos no caminho certo